E aí galera, beleza? Aqui é o Auro com vocês, então espero que bem. E hoje eu vou trazendo pra vocês mais um vídeo de Black Mythic do Kong, botando exatamente onde a gente parou. Estou dando agora essa área, entre aspas, secreta, porque aparentemente não é secreta. Hum, aquele bicho ali é porreira, hein, velho. Tá. Vou matar esse cara aqui primeiro. Posso deixar o outro me ver. Beleza. Tá, contra aquele ali, velho, vamos esperar, ó, um, dois, três, quatro. Dez segundos. Beleza, bom dano. O que eu acho que seria melhor ainda. Tem mais de um caminho por aí, né? Aquele caminho ali parece ser maior, então a gente vai por aqui primeiro. Não sei por que que eu vim aqui, mas tudo bem. Boss Fight? Assim do nada, do lado da... Boss Fight do lado da fogueira. Se bem que, nesse jogo, não é bem assim. Esse cara parece ser meio difícil. O cara controla a arma com a força. Tem que tirar essa espada dele, hein. Se bem que a espada dele, significa uma transformação, né? Ah, esse é um Long, mano. O cara, o cara. O que é isso? Nossa, ele não me pegou. Esse cara aqui parece ser meio difícil. E o pior é que eu não vim. Como é que ele vai me dropar o último item para arma? Nossa, mas é muito rápido essa investida dele, velho. Tá, galera. Esse aqui vai dar trabalho. Nossa, a vida dele é muito grande, velho, né não? Tô morto. Poderia parar de me acertar junto, velho. Que legal, legal. Muito legal. O primeiro, ele é o primeiro príncipe. Então ele é o irmão mais velho dos caras que eu já mato. Tá. Cadê aquele negócio de crítico? Aqui. Uai. Não tá. O alzar aumenta imensamente o ataque, chance de acertar crítico e dano crítico por um longo período. É esse aqui que a gente quer. A gente vai fazer o seguinte. Toma esse. Já foi pra 16. Toma esse. Vai forrar, velho. Vai forrar, velho, bagulho. Fica o bagulho de longo. Beleza. Agora a gente vai usar... A gente vai chegar lá dentro. Usar isso aqui. Usa. Caralho, velho. Não queria usar não, mano. Mano. Eu não sei por que algum motivo. Não quer usar os bagulho, velho. Para de bater não, mano. Pra quanto foi meu crítico, mano? Nossa, 31, velho. Ou se eu consigo acertar um golpe daquele nele, velho. Nossa, 6k de dano. Eu poderia desviar, por favor, mano. Acabei de tomar meu like, velho. Calma aí, então. Mano, essa arena é muito ruim, velho. Essa arena é muito ruim, velho. Tem muita pedra, velho. Eu trago em tudo, mano. Cara, essa investida dele é troll demais, velho. É muito rápido essa investida dele, velho. Muito rápido, velho. Muito rápido, velho. Cara, essa arena é horrível, velho. Horrível, mano. É isso aqui, ó. É desse tamanzinho. O inimigo é rápido pra caralho. E é desse tamanzinho. E ainda tem pedra e lugar pra caralho. Pra te atrapalhar, velho. Te prender. Caralho, esse negócio do long... Ele volta? Ah, não. Tem armazenado. Ah, tá. Caralho. Falei, porra. Aí sim, hein. Cara, nunca... Por que que ele sempre começa batendo, velho? Tipo assim, muito rápido, tá ligado? Olha o tanto de pedra. Olha isso. Olha a quantidade de pedra que tem nesse lugar, velho. É, mano. Acho que não dá pra fazer a tática que eu quero. Porque... Tem pedra pra caralho. Ele bate longe pra caralho. Toda hora não atrapalha alguma coisa. Ah, velho. Como eu posso ter o time tão ruim assim, velho? Impressionante, velho. Que time bosta, velho, cara. Entra. 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 Não. Tentando. Ele pode andar com a dança. Pensa. Pensa. Tentando. Isso. E aí você vai olha isso também nessa arena lá e a instamina e E aí você está contabilizando minha corrida já que eu tô correndo em zigue-zague a área é simplesmente um rosto não para de bater na uma cara como não pode o inimigo não parar de bater aí olha isso vai olha isso vai é eu vou usar outra tática mano nesse cara aqui vai ter jeito não tem que usar minhas magias mesmo esse bloqueador de magia não foi feito com o pai não viu mano pode até mudar um negócio aqui por enquanto posso colocar aqui beleza bloqueio de mais vias e em mano eu vou fazer uma flea aqui tá beleza nossa eu tenho abismo no umbral é verdade cara vou usar esse aqui mano pra testar beleza deixa eu só descansar aqui mano, ah não preciso descansar não ah deixa eu mudar um bagulho aqui também não é aqui que eu mudo aqui coloca o cabeção poderia mudar minha roupa também já que ah esse que eu vou deixar ainda ah esse é até bom nele velho porque reduz a negócio do choque reduz imensamente a duração do choque aumenta um pouco o dano de trovão é beleza como eu troquei o bagulho aqui eu tenho que descansar mesmo o que eu vou fazer vou chegar usando tudo nesse cara velho chego usando os pones beleza já vamos ali já paralisa ele ah velho tem que entrar na arena esqueci transforma já nossa ele já aparece dando dano não vai sair e aí 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 Eu nunca vi o cara dar um dash e logo depois bater de seguida, velho. Nossa, toma aí. Nossa, eu cortei aquele golpe que ele ficou bom ou não? Acho que não. Nunca vi o bagulho, velho. Dá dano embaixo, velho. Ah, que problema. Mano, ele tem muita vida, velho. Não entendo nada dessa luta, velho. Cara, ele bate muito rápido, velho. Não sei, mano. Não sei, não sei. Eu acho que o melhor tático é tentar ficar fazendo aquele golpe de correr, mano. O golpe de correr é a melhor coisa que tem, velho. Acender faíscas. Vem aqui. E usa, hein? Tira tudo. Beleza. Beleza. Mobiliza, atira tudo. Bloqueio de magia. Tá, 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 tá. Beleza. Beleza. Esse aqui é o melhor do cara mesmo, velho. Esse aqui, ó. Ele é o mais boladão de forte, tá ligado? Minha roupa de novo. E aí, essa porra desse... Mano, usa o balão. É o bagulho que eu estou pedindo, por favor, velho. Obrigado. Cara, como que pode ser tão rápido assim os golpes desse bicho, velho? providing a barreira, velho. Vou PM... Car... E aí, o que for? Essa porra desse Pal integrity já está disponível. Ele sempre me acerta junto, né, mano? Ah, ele decidiu mudar o golpe do nada. Mano, toda vez eu esquivo dessa porra correndo, velho. Do nada, não dá pra esquivar correndo, velho. Por quê, cara? Mano, esse cara dá muito dano, velho. Vai, velho. Que cara chato, velho. Nossa, velho. Que cara chato, velho. Que cara chato, velho. Como pode, mano? Esses dash que ele dá, velho. Tem que decorar o moveset desse bicho. Tem jeito, não. Cara, esse negócio aqui pra usar o R2, L2 é muito ruim, cara. Todo da hora ele fica rodando bastão como se eu tivesse apertado o L automático, tá ligado? Não dá nada, velho. Esqueci que ele dá essa porra desse golpe, pelo menos não pegou. Tá bom. Por que o golpe dele sempre pega, velho? Parece aquele cara cego lá, tá ligado? Tá ligado? Sempre pego o golpe dele, velho. Ah, ele mudou o golpe. Ah, por que você tem que fazer esse golpe aí, velho? Filho da puta, velho. Tá vindo tudo tão bem. Ele começou a fazer o golpe quando eu chego pra ele. Agora você não fez, né, desgraçado. É muito rápido esse golpe dele, velho. Mano, não tô vendo nada, velho. Não tô vendo nada, velho. Só sei que eu fiquei vivo. Mano, para, velho. Me dá só dois segundos, velho. Isso, obrigado, cara. Você é muito bom, velho. Mano, cara. Mano, cara. Mano, cara. Bicho, não para de negociar, velho. Ah, velho. Que merda. Porque ele muda esse golpe dele, velho. Oh, golpezinho chato, velho. Que busto lá na casa do caralho, velho. Começou. Blade Blade. Ele não para de bater, velho. A minha estamina acaba e ele não para de bater, velho. A minha estamina de esquivar acaba e ele não para de bater ainda, velho. Tá louco, velho. O bicho é muito pau no cu, velho. Que vida é essa, velho? A vida dele é muito alta, velho. Muito alta, velho. A vida dele é muito alta, velho. Posso chegar já batendo isso aqui, né? Como eu posso ser um fudido assim, velho? Como eu posso ser um fudido assim, velho? Só me explica, galera. Por que que eu posso ser um fudido assim, velho? Ele esquivou, velho. Ele esquivou do bagulho, velho. Vai tomar no cu, mano. Ah, velho. Ele não dá tempo, velho. Ele não dá tempo. Ele é muito imparável, velho. Ele é muito imparável, velho. Ele é muito imparável, velho. Ele não para, velho. Tava com isso aqui carregado, velho. Mano, por que, velho? Ele sempre começa com esse golpe, cara. Mano, por que que bagulho chato, velho? Tá tomando o cu, mano. A câmera é horrível, velho, desse jogo, velho. Horrível, velho. Ela não acompanha o bicho, velho. Ela não acompanha o bicho. Ela não consegue acompanhar a velocidade do próprio bicho que ela fez, velho. Mano, por que, cara? Moral, velho. Sempre me acerta um hit antes de eu dar o meu golpe, velho. Moral, velho. E aí? o velho você podia muito velho dá um hit e paráveis ele dá um hit e dá mais 500 junto vai e o velho esse golpe dele é muito chato olha o tanto que ele busca longe vai olha o tanto que ele busca longe vai eu morri já não para velho tá louco velho é muito forte velho ele é muito forte vai é melhor começar fazendo aquele gol vai Vai. Sai da porra da transformação que foi meio bacana, velho. Cara, ele é muito pau no cu, velho. Ah, velho. Cara, é muito rápido esse golpe, velho. Aí o último, tem um delay do caralho, tá ligado? Ah, velho. Tchau, tchau. Tchau. Nossa, ele tomou muito tag com meus bichos, velho. Agora que eu fui ver. Eu podia parar de bater, mano. Ah, esqueci, velho. Cara, ele é muito pau no po, velho. Eu não vou conseguir sumonar mais meus fones, né, velho. Eu vou estar afastado agora. Ah, mas eu posso me transformar. É o caminho para a vitória. Ah, vai fazer de novo isso, velho. Uh, 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 uh. Me mama. Faz um boquetão aqui, ó, seu merda. O que é isso? E aí Ainda que há alguém que ganha a nossa vida. O senhor ainda diz, que ser humano é o meu Deus. Eu acredito, mas não acredito. Mas o seu nome não é para o Senhor. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Dança mortal de encanto. Torna-se no long amarelo ganhando imunidade contra o choque e a capacidade de antever o inimigo. Cada golpe causa o malefício do trovão. Legal, 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 maneiro. É isso, velho. Eu tive que não usar o bagulho de magia. Mano, ainda bem que ele é mais calmo a longa distância e dá tempo de carregar, porque senão não ia passar não. Eu tava com a vida baixa e fiquei só dando um golpe de inim e voltando nele, pô. Ai, vamos ver se dá pra criar arma agora. Bastão espinhoso. Tá, é um dos... não, é um dos primeiros aqui, né? Falta um aço de kum, velho. Falta... ele me deu um, né? Falta um. Droga, velho. Mas realmente ele dava... ele deu dois itens, cara. Um era um item secreto, que era aquele tendão marítimo, e o outro era o aço de kum. Só que ele me deu um só. Ele me deu dois. Oh, cara. Triste, hein, velho. Pra não poder usar esse bastãozinho agora. Triste demais, velho. É isso. Tem a armadura? Deixa eu criar, mano. Máscara Dourada da Fúria. Ao acertar com habilidades de espírito, concede foco massivo ao reverter. Foram preferidos após realizar habilidades de espírito. Ao usar no aparato, aumenta muito o ataque. Acertos críticos e derrotas procedem um pouco de QI. Entendi. É isso. No fim das contas, realmente era o que eu esperava esse long game. Ah, deixa eu mudar aqui o negócio pra ver como é que é. Ele deve ser bem mais rápido, né, que os outros. Ataque leve, dança do relâmpago. Dança com a espada de relâmpago, golpeando rapidamente com a atividade requente. Ataque pesado, sombra fatal. Carrega discretamente nas sombras e executa um ataque fatal ao soltar. Combo variado, ileso. Inicia um ataque pesado durante um combo de ataque leve e ativa um combo variado. Se o inimigo atacar com um combo variado, você pode antever o golpe e contra-atacar ganhando um ponto de foco. Legal. Vou transformar nele aqui pra ver qual é que é. Transformar no aberto ali que é melhor. Tá, ataque normal. Tá, sombra um pouco. Sombra fatal. Tá, eu tenho que carregar. Resulta um ataque pesado após um ataque leve. Beleza. Legal, legal. Eu queria carregar isso aqui, mas não dá pra carregar. Deve ser aquele igual porque ele dá que dá tipo um dash, né. Beleza. Ótimo, ótimo, ótimo. Esse jogo me traz o mesmo tesão que dá Souls-like quando você derrota um inimigo. É um jogo difícil, velho. Surreal, velho. O cara falou que o jogo não é um Souls-like, mas é bem próximo, viu, velho. Ah, aquele inimigo grandão não volta. Legal. Tá, vamos explorar agora esse final dessa área aqui, que é uma área meio que entre aspas secretas, né. É um furme atirando flecha lá de cima, velho. Olha só. Filho da puta, mano. Cadê o maluco? Cuidado aqui, velho. Tá lá embaixo. Ah, velho. Ah, velho. Se um só pegar, me prende, velho. Como assim, mano? Ah, e vem essas aranhinhas do caralho, velho. As vezes estoura, não estoura? Ah, me deram. Ah, vamos usar esse cara aqui. Hum. Hum, tá pegando a teia sua em mim, sua trouxa. Por que não carrega meus pontos de foco, velho? Caralho, mano. Tu tem vida, hein, velho. Caralho, mano. Como pode ter tanta vida assim, mano? Será que vai demorar muito pra gente pegar o aço de Kumbay? Será que a gente tem que enfrentar outro long? Ah, você ficou presa. Por isso que você não conseguiu. É muito triste, velho. Você tomar um combo e ficar paradão igual um imbecil, velho. Ficou preso aí, cara? Não era pra ele cair ali também, né, velho? Não, mas o bicho caiu por algum motivo. Aí, a ferra aqui nada. Nossa, eu pedi tanto segredinho aqui, velho. O que eu deixei pra trás? Tem uma escadinha. Uma escadinha mesma que eu passei naquela hora? Ela mesma. Tá. Ah, eu acabei dando no mesmo lugar que eu dei da outra vez. Lá ele, lá ele, lá ele. Porra, é essa hora. Tomou, trouxa. Distraído. É, vim parar de novo no lugar do blonde. Tá, então aqui, nessa área, basicamente o que tinha era aquele baú lá. E... O longa e amarelo. O principal era o longa e amarelo, né? O baú, foda-se também aqui, né? É isso. Valeu a pena pra caralho ter vindo aqui. É, eu diria que isso aqui é uma área secreta. Recuperar espírito. Ah, eu não peguei, velho. Eu sou burro, mano. Todos os espíritos que estão, tudo bem. Pelo menos tem a opção de pegar. Cadê ele? Deixa eu ver o que ele aparece. Esse aqui, né? Toma a forma de carrapato, mano. Sai, eu tá louco. Reduz o custo de QI da habilidade. Ah, não. Isso aí é só aprimorar. Reduz muito o custo de mana de fios múltiplos. Ó, isso aqui é interessante, mano. Pra quem joga fios múltiplos assim, tá ligado? Tô quase optando em mudar minha build de novo, velho. Por mais que o dano seja muito excelente, velho. É raro as oportunidades que você tem de ficar carregando, né? Vai correndo. Grupo inferior. Cabana da imortalidade. Ah, tá. Grupo inferior foi onde eu... Tá, beleza. Cabana da imortalidade. Será que eu tô chegando perto do final desse ato já, velho? Não é possível. Esse ato vai ser tão pequeno assim. Ah, vê qual é que é. Será que eu tenho que enfrentar seis irmãs aqui nessa porra, velho? Ou enfrentar sua velha? Não é possível. Ele é cinco, né? Ai, vou ter que colocar ele. Olha, ele tá grandão, hein? que isso ele tá muito putaça calma aí mano foi eu que fiz isso aí com você não mano que porra tá pegando em mim que isso velho que maluco tá bêbado ele interrompeu meu ataque eu tô preso caralho eu não consigo velho eu não consigo dar nenhum golpe nele velho carregado pega longe rastelos ai chique rastelo mano nossa dá muito estrega esse golpe que ele faz vermelho velho porra essa mano que você tá cuspindo ai nossa mas tomou um dano bonita em só uma troca tô preso mano caralho mano tchau zumbiei zumbiei sei lá como é o nome dessa porra velho e aí o 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 caralho mano o caralho mano virou o inimigo mais forte do nada vai é isso brinca com um javalezinho o 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 olha isso ele usa alguma coisa que me impede de bater nele vai me dar steve velho aí é isso aí ó o 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 esse chefe aqui é absurdo vai é absurdo vai na moral vai os combo desse bosta é infinito velho mano mano esse desgraçado velho cara essa lama é horrível velho eu não consigo esquivar galera eu fico preso no chão velho e quando eu rolo mano é horrível cara horrível mano é horrível velho horrível mano eles viram uma lacraia gigantesca mano não dá para rolar velho não dá para rolar velho é impossível rolar não dá velho cara ele impede meus ataques mano com um hit só velho olha olha o tanque lento velho o macaco rolando ó se liga sei que não parece assim no vídeo mas é velho não consigo vai eu não consigo carregar porra do meu golpe velho porque ele pega muito longe os golpes dele velho como que pode velho meu deus chefe desgraçado cara olha não para velho olha impressionante velho eu não consigo esquivar do golpe dele velho ele vai buscar na puta que pariu e eu não consigo me movimentar direito na lama velho na moral cara o pior é que eu perdi o fone velho só porque ele foi para a próxima fase velho e eu vou gravar ali desgraçado esse cara velho foi esse porra desse bicho velho e aí e aí e aí e aí e aí E aí, vai sair dessa forma mais não, amigão? Cara, que bagulho bizarro de chato, velho Ah, virou rinoceronte, ótimo Cara, que boss fight ruim, ruim, ruim Porque colocou essa lama no chão, velho Horrível, velho, horrível, horrível Essa batalha aqui, velho Horrível, velho Horrível, velho Horrível, 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 velho Na moral, cara Como que pode uma porra dessa, velho Vou mudar esse cara aqui, velho Ele tá muito ruim Gostei dele, não Horrível, velho, horrível, velho Essa arena aqui é uma merda, velho Essa lama do caralho, velho, cara Na moral, velho Na moral, mano Que lama ruim, velho Ruim, 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 velho Faz uma diferença do caralho essa lama aí, velho Ele tá sendo difícil só por causa da lama, velho Eu não consigo esquivar Porque a lama me deixa extremamente lento, velho Preciso descansar na porra do bagulho, velho Quero entender por que ele tá vindo pra mim, velho Que meus conhecendo ele empurrada, velho Mano, não dá, cara, pra esquivar dele, velho É bizarro, velho Bizarro, mano Não consigo esquivar dele, velho Não dá 400 de dano, velho Tem que ser a esquiva perfeita, velho Só pode, mano Cara, isso aqui provavelmente não era pra ser difícil E eu tô com algum problema pra me ser... Porque eu... Mano O que aconteceu, velho? A arena acabou, mano Toma não Cara, a lama me dá dano, velho A lama me dá dano, velho Eu nunca vi uma porra dessa, velho Tomar no cu, mano Na moral, velho Pra virar a lesma Ah, velho Nem fudindo, cara Vai tomar no meu rabo, velho Mano Mano, por favor, velho Eu usei meus cones pra absolutamente nada, velho Ah, velho Olha esse boss, velho Olha esse boss, galera Ele é perseguidor, velho Mano Vai tomar no rabo o jogo Que merda de boss é esse, cara? Vai se fuder, cara Na moral, mano Que bagulho escroto, mano Odiei esse boss aqui, velho Odiei, mano Sério mesmo, velho Odiei esse boss aqui, velho Olha esse boss aqui Então, velho Vamos lá Tuto 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 não dá para entender cara esse bolo a gente não dá para esquivar direito na lama velho e não dá velho ele está em totalmente em vantagem por estar na um lugar que ele de que ele gosta de lutar tá ligado ele é bom para lutar a ver tinha que inclusive botar aquele bicho que aumenta a mana lá e reduz muito o custo de mano dos múltiplos vai ser ele mesmo vai eu tô apertando para esquivar e não esquiva vai apertando para esquivar e não tá esquivando e agora segura a porra da defesa tigre a véi que ótimo que ótimo jogo ele esquivou do meu golpe velho será que isso quebra a defesa véi E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mano, esse bastão, essa porra, dessa caralha. Mano, pega muito longe, velho. Na moral, velho. Pega muito longe essa porra desse rastelo dele, velho. Mano, cara, na moral, velho. Cara, na moral, velho. Toda hora eu bato na porra da pedra, velho. Não dá, velho. Não dá, velho. Como que pode o chefe ser perseguidor? Toma a porra do life, velho. Calma, mano, tu, velho. Eu não consegui tomar o life porque eu tava carregando a porra do ataque, velho. Ai, velho. Não dá, velho. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, velho. Não dá. Esse chefe aqui pegaram muito pesado nessa putaria da lama foder a sua esquiva, velho. Pegaram muito pesado, velho. Muito pesado, velho. Na moral, velho. Pegaram muito pesado, velho. Ah, eu precisava, pelo menos, velho. O pai se espia muito, velho. Vou ver se eles me ajudam, tá ligado? Vou puxar assim. Esse chefe aqui, galera, na moral, velho. Não dá, não, velho. Não dá assim de... Não é questão que ele é difícil, velho. É só que... Tudo rouba pra ele, velho. Não dá pra esquivar na porra da lama, velho. Você esquiva... Parece que seu boneco tem 30 quilos de chumbo nas costas. Tá vendo, galera? Olha o tanto que o personagem é lento, velho. Ah, eu sumonei umas... O melhor é que ele não para de bater também, né, velho. Mano, é muito lento, velho. Com a moral. É muito lento, velho. Estou vendo nada, velho. Estou vendo nada, 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 velho. Foda que essa post-fight já valia uma desgraça quando ele transforma, velho. O que? Mano, eu estou segurando pra defender, velho. Por que que não defende, velho. Mano, ele quebra a minha postura, velho. Ah, velho. Que desgraça, mano. Por que essa porra desse bicho esquivou do bagulho, velho. Eu sou a viadade agora. Mano, ela pula, sai uma onda de lama e pega em mim. Para a câmera. Isso, viro javale agora. De novo a porra da lesma. Não, não, não. O que que aconteceu, velho. O que que aconteceu, velho. Olha o tanto que é ruim, velho. Essa esquiva na lama, cara. Ah, vai tomar no cu, velho. Na moral, mano. Que bagulho bizarro, velho. Bagulho ridículo, velho. Ridículo, 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 velho. Horrível, cara. Horrível, horrível, horrível. Essa porra dessa esquiva fica lenta na lama, velho. Horrível, velho. Horrível, cara. Horrível, 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 velho. Odiei isso aqui, mano. Odiei, mano. Cadê a porra do bagulho de mana, velho? Eu sei que tem aqui, mano. Cadê a porra do bagulho de mana, velho. Ai, velho. Não dá, velho. É muito ruim essa compaça do boss fight, velho. Odiei, cara. Olha, velho. Os caras colocaram a porra de uma mecânica dela. Vamos deixar lento e pronto. Fudeu tudo, velho. Olha isso, velho. O cara cai batendo, velho. Toma aí, ó. Cai aí, trouxa. O cara não consigo bater, porque meus clones não deixam bater, velho. Olha o bicho, velho. Olha isso, velho. Ah, esse boss aqui é muito ridículo, velho. Olha isso, velho. Não, não, não. Olha isso. Ah, esse��라. Oh, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. É isso aí. Cara, ele me dá dano com tornado, velho, tá ligado? Vai pra porra da segunda fase logo, desgraça! Ah, não tem um mana, velho. Que mana bosta também, velho. Mano, eu não entendo. Quando eu tô com meus cone, velho, minha pancada, minha porrada, não pega nele, velho. Olha isso que tá bugando, velho. Cara, eles foram... Ah, velho. Ah, velho. Que bagulho ruim, velho. Oh, mano, na moral, velho. Oh, mas eu moro, hein? Ah, velho. Por que que não pegou, cara? Olha o tamanho desse porra desse javali, jogo. Como que não pegou a porra do golpe nele, velho? Ah, velho. Só me explica isso, velho. Só me explica isso, velho. Mano, velho, esse javali não para também, velho. Olha essa porra, velho. Mano, velho. Tem que transformar nessa merda dessa geleia de novo, né, velho? Caramba, se ele não virasse essa merda dessa geleia de latina aí... Vem, filho da puta! Ah, velho, na moral, velho. Oh, velho, na moral, velho. Ah, velho, é ridículo esse boss, velho. Ridículo, cara. Ridículo, velho, ridículo, mano. Vai tomar no rabo com esse boss aqui, velho. Na moral, velho, que bagulho bizarro, velho. Na moral, cara, vai se fuder, velho. Vai se fuder, mano. Vai tomar no rabo, velho. Bagulho horrível, velho. Horrível, horrível, velho, horrível, velho. Horrível, mano. Na moral, velho. A lama te deixa lenta. A única coisa que você consegue fazer é sua esquiva perfeita. Tem que ser um deus no jogo pra poder conseguir esquivar de um golpe. De todos os golpes. O bicho transforma 30 bilhões de vezes e fica correndo de você infinito. Nada dá muito dano nesse merda. Tomar no cu, cara. Bizarro, velho. Pelaram muito nesse bicho aqui, velho. Se pelo menos tivesse deixado a arena, uma arena decente pra se lutar, não. Meter o lama aqui só pra poder roubar pro bicho, velho. Eu não entendo, mano. Quando eu tô com meus pones, eu não consigo acertar ele, velho. Então. O que é isso? O que é isso? mano como fode essa lama velho vocês não tem noção mano vocês não tem noção como essa lama terra vai eu não consigo esquivar decente do bicho vai não consigo vai conseguir simplesmente não consigo esquivar dele vai olha essa merda desse bicho vai correndo você não pode bater nele olha isso não pega golpe agora ele entra para deba da terra fica te acertando infinito a lama não te deixe esquivar direito não funciona o paralisar nele na forma do inoceronte velho ótimo vai ótimo ótimo roba mais jogo rouba mais jogo rouba mais que tá fofo ai velho na moral velho como pode vai carrega porra do ataque véi não consigo fazer meu golpe bem e aí e aí e aí e aí e aí e aí o cara isso aqui foi bizarro vai se não tem mais por um Isso aqui foi bizarro O que aconteceu agora Ah velho Faz a desgraça Do golpe jogo Como é difícil Como é difícil Esse jogo funcionar No bagulho que eu quero Mano eu só precisava Que invocasse o cabeção E ele desse a porrada no bicho Aí eu aperto Assim ó Eu juro que eu aperto assim Sempre ele reconhece primeiro Esse comando aqui Aí fica um imbecil do macaco Apertando esse trem aqui Ah velho Vai tomar no cu Na moral Vai tomar no cu Na moral Na moral Era pra essa porra ter morrido agora Era um golpe dele Do minha invocação Acabou Ele morria Na moral Vai tomar no cu E a porra do bicho Fica rodando o bastão Em vez de fazer o comando Cara Eu aperto a porra dos dois Negócio E não computa Não vai E é primeiro que computa A porra do L2 Sempre Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai não consigo fazer a minha um negócio Vai porque O jogo Tudo que o bicho faz Dá em tag infinito Vai Mano Arrado Vai Esse bicho aí É completamente ridículo Vai Ah Ele neutralizou O meu paralisar Vai Não Não Na moral Veio Na moral Veio Na moral Veio É Simplesmente surreal Veio Como nada funciona Veio Me Veio Eu Veio 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 Podeo Veio Veio O que é isso? Essa lama é horrível vai Essa lama é uma merda vai Uma merda, uma desgraça Uma desgraça Uma desgraça Uma desgraça Uma desgraça Eu vi um peixe na porra do negócio Eu fiz um negócio muito cedo Eu usei errado Eu usei muito errado Cara eu trisquei nele e tomei dano Morri Morri pra caralho Morri pra caralho Eu morri porque não sei como eu esquivei dessa porra desse ataque Meu Deus velho Deixa eu usar a porra do meu negócio Olha isso cara Vai tomar no seu cu cara Desgraça de um bicho cara Vai tomar no rabo Olha o tanto de dano que eu tomei com esse merda Olha o tanto de dano que eu tomei com esse merda Olha o tanto de dano que eu tomei com esse bosta Só porque eu queria usar a porra de um item Eu não conseguia Não, na moral Esse gozo cu Tudo rouba pra ele Tudo velho Você vai usar a porra Você vai negociar a arena Mano Simplesmente tudo rouba pro bicho Eu vou tentar usar aquele amigo de Aquele cara lá de fogo Eu vou tentar só mais uma vez Senão vou deixar pro próximo vídeo Pra matar esse cara Tá foda Simplesmente tá foda Exato tudo que eu tenho aqui Que foda velho E aí Tchau, tchau. 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 me explica só me explica só me explica como que não pegou essa porra desse golpe ah velho por favor velho e aí a nossa mas são um stag pulido hein velho o cara salão é uma desgraça né velho mano deixa eu te bater velho para quieto velho tomar no cu cara ó 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 Vem lá, vai. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Quanto que isso aqui, essa merda aqui, fez a batalha ficar um bilhão de vezes mais difícil. Olha isso, velho. Mano, bizarro, cara. Bizarro, velho. Vocês não estão entendendo, velho. A diferença que dá, velho. Vocês não estão entendendo, velho. Um caminho pra lá, eu acho. Nossa, velho. Vai tomar no cu, velho. Na moral, velho. Isso aqui, velho. Isso aqui me fodeu de uma maneira, velho. Vocês não estão entendendo, velho. A lama deixar o personagem... Eu entendo, velho. Faz sentido. Claro que faz sentido esse montanhado de lama fazer o cara esquivar e rolar pesado. Eu sei, eu entendo. Faz total sentido. Mas eu não quero sentido no meu jogo. Meter o bicho pra ser um desgraçado de apelão. Eu sou muito ruim, velho. Deve que a galera nem pendou nesse bicho aqui. Eu sou uma bosta, velho. Criar, criar armadura. Resquícios de lama. Ao se destransformar e sair de habilidade de espírito, concede redução de dano considerável por um curto período. Ao ficar suído de lama, aumenta a taxa de recuperação de poder, esquivas e esquivas perfeitas. Também recupera um pouco de poder adicional. Nossa, bem bonita a armadura, hein, velho? Bem massa, bem massa. Mais. É isso. Quantos filamentos de ouro que eu tenho? Três? É preciso de mais que isso pra poder o cara. E armas? Não liberou nada de arma, velho. Queria fazer isso aqui, velho. Não sei onde tá essa porra desse arco de cumpra. Bom, galera. É isso. Deu. Vai se lascar com esse boss, velho. Vai se lascar com esse boss. Tá louco, velho. Muito, muito, muito forte, velho. Muito, muito, muito mesmo, velho. Vou fazer uns negócios aqui, velho. Cobra, ink envelhecido. Ah, vou fazer tudo dessa porra aqui. Beleza. Comprar. Tem alguma coisa interessante aqui? Ao usar, aumenta muito o vigor máximo pro longo período. Aham, aham. Tem filamento de ouro aqui? Filamento de ouro. Ótimo. Núcleo de metal. Ótimo. Olha, eu tenho que olhar mais isso aqui, hein. Núcleo de árvore dourado. Na folhinha dourada crescem árvores com corações de ouro que podem ser usadas pra criação de árvores. Eu não tô olhando isso aqui, hein, velho. Cabeça de cobra. Eu não tô olhando isso aqui, velho. Deixa eu ver um bagulho. É... Quantos filamentos de ouro que eu tenho agora? Quinto. Era o que eu precisava, né? Era o que eu precisava. Bom, galera. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se gostou, deixa o like. Comenta e compartilha se inscreve no canal. E tamo junto. Valeu. Falou.